Este Domingo Fantástico vai mostrar tudo o que você precisa saber para perder peso. E o melhor, sem passar fome. São 10 dicas fáceis de seguir e que emagrecem mesmo. Quais são os alimentos que ajudam a eliminar a gordura do organismo? E você sabia que existe um jeito de queimar gordura dormindo? Nós encontramos nas ruas da Suécia um batmóvel de verdade que vale quase 2 milhões de reais. E quem será que está atrás do volante? E prepare-se para uma estreia inesquecível. Você vai conhecer um comediante como nunca viu igual. Eu não vou entregar o segredo agora, mas posso garantir que este comediante é o maior cara de pau do mundo. Eu espero você Domingo no Fantástico.